Oi, olá, olá! Gente, outra loja inaugurando aqui no Shopping Car. Shopping Car tá bombando, hein, gente? Lojas lindas, roupas lindas. Vou mostrar aqui o cartãozinho. Tá fazendo envio a partir de apenas quatro peças em ônibus e correio. Ônibus e correio, tá? Vou deixar o Instagram da loja na descrição do vídeo. Vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo. Por favor, me sigam. Vou deixar o Instagram do Shopping Car na descrição do vídeo, que é eu que faço, tá? Aí vocês, assim, podem dar palpite, entram lá no direct, tá? Pode fazer pergunta que eu respondo. Olha as roupinhas que tem aqui. É PMG? Do pé ao GG. Do pé ao GG. O GG vestindo um tamanho... Um 42. 42. Então a forma é pequena, né? Esse aqui, deixa eu ver. Linho, né? Linho. Shortinho. Shortinho, deixa eu ver. Acho que é um piscolinho esse shortinho. R$39,99. A batinha tá quanto? R$39,99. R$39,99. Macaquinho de linho? R$54,99. R$54,99. Olha que lindo este shortinho. R$39,99. A batinha, R$39,99. Linda demais essa batinha, hein? É em crepe. E tule, bordado. Roupas masculinas também. As blusas aqui. Malha. Malha de algodão, né? R$24,99. Bermuda em sarja. Quanto é bermuda? Só tô comprando dentro. Ah, tá. Bermuda não tem, tá, gente? Só a blusa. Tanto que esse aqui tá peladão. Ó, a blusa que linda. Com detalhezinho dourado. R$19,99. Bem bonitinha. E a polo, R$24,99. Aí aqui, vamos ter... Deixa eu ver. Vamos ver um pouco da arara. R$39,99. Essa blusa de viscose. São bem estilizadas, né? Bem assim, fashion. Olha, a batinha que tá no manequim, só que em branca. Blusinha. Fofa. A blusa do manequim. Ai, que linda. Neoprene? Que material é esse? Moletinho. Nossa, mas é um moletinho... É diferente. Parece um neoprene. Parece impermeável. R$39,99. Muito fofo. É um casaquinho pra verão. Porque ele é uma malha fria. R$39,99. R$39,99. É blusa com babado. Opa, caiu. Quando cai, cai o preço. R$39,99. Essa aqui caiu é R$49,99. Como que ela é? Deixa eu ver. Tem outra aí? Ah, tem azul. Olha que linda. R$49,99. É viscose? É quase um saco de branco. Viscose. Tem outra saco. Vestidinho. Gente, lembrando. Eu envio. Usa apenas quatro peças. Ela envia. O shortinho. Que tá no manequim. Outro shortinho fofo. Blusinha linda. Shortinho da moda. Um vestidinho. Ponto cruz. Vestidinho devorê. Lese. Mais devorê. Crepe. Olha esse. Quanto tá esse? Esse tá R$119,00. R$119,00. Vestido pra Réveillon. Lindo. Vestidinho forrado, né? Forrado. Vestidinho. Olha esse. Do jeito que eu gosto. Quanto é esse? R$44,99. R$44,99. Essa bata. Ah é. Tá marcado o preço ali. Isso. A batona cigana. E muito mais, gente. Então, loja nova. Algumas camisetas masculinas. E essas roupas lindas femininas. A loja é linda. Venham conhecer. Façam seus pedidos. E beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.